Oi pessoal, vamos aprender a tabuada hoje? Então vamos lá! 2 x 0, 0. 2 x 1, 2. 2 x 2, 4. 2 x 3, 6. 2 x 4, 8. 2 x 5, 10. 2 x 6, 12. 2 x 7, 14. 2 x 8, 16. 2 x 9, 18. 2 x 10, 20. Agora vamos aprender a tabuada do 3. Vezes 1? 3. 3 x 2? 6. 3 x 3? 9. 3 x 4? 12. 3 x 5? 15. 3 x 6? 18. 3 x 7? 21. 3 x 8? 24. 3 x 9? 27. 3 x 10? 30. Que lindos! Parabéns, meus amores! Tchau! Se cuidem!